Música Ora boas pessoal Estamos então de volta para mais um jogo aqui da PS4 Estamos aqui na história do Assassin's Creed Ainda estamos aqui com os templários Missão para mim, bora lá Já tenho 2400 de guita, parece-me bem Ok Amanhã manhãzinha, docas Bora lá, vamos cortar um sound Oh, mas tchins paus, estou a ficar rico Olha, vamos salvar mais um pirata Bora salvar mais um pirata, eu gosto de salvar piratas Sou um homem que salva piratas, como se não houvesse amanhã Arranca choné Trai de frente Estou ocupado, vamos se ver pá Oi Calma Estou a ouvir aqui Porrada da boa Que eles andam aqui Não mates o pirata, velhote Tumba Quebrar a defesa É já Ah Teste também Está-se a passar Está-me olhando a trombil Oh Tal Pimba Já Foi Está boa aí pirata Porta-te bem Simba Não percebi nada do que tu disseste Nem quero saber Vamos lá aqui ao mapa O que é que se vai fazer aqui Ora Está aqui uma sina fixe Um cofre Aqui mais algum cofre, não? Olha aqui mais um cofre Vamos ver os primeiros cofres que estão mais perto Estamos a 30 metros do cofre Estamos a 30 metros do cofre É já Está aqui, olha Olha aqui o eixo Ah Melhor tendência de ver que estavas aqui Puf Ah Isto é um cofre de Havana Há 20 Não é só 7 Agora sim vamos a outro cofre Que está onde? Está aqui Cá está ele Especial Não há mais nada Este cofre Acho que já Ganha pouco dinheiro Acho que foi o que eu fui, claro Pois claro Dá Vamos de FINEX a outro cofre A da frente, minha hera Acho que vou com pressa Nossa Artália, tudo bem? Tudo fino? Bem, como é que eu vou transformar ali? Vou-lhe esfravar o cofre, claro Mais como? Não, por aqui também não é. O pessoal a trabalhar. Olha, vou já matar este que é para... Ou não. Está aqui o golfe. Então, vamos ver quem está aqui à volta. Vem cá, uma velhote. Oh. Já fostes também, olha. Mas nada. Nem ninguém repara que fui eu. Bracinho de Finex. Está saqueado. E há ali mais um cofre, pá. O que é aquele outro? Só que como é que eu vou lá para cima? Oh, eu passo por aqui. Lá, 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 lá. Não se passa nada. Sou amigo do governador. O que é isto? Vem cá, uma velhote. O que é isto? Isto ninguém repara, hã? Isto de Finex. Nem ninguém sabe que eu estou aqui. Acelera só, né? Ora. Não há aqui ninguém. É tudo meu. Isto. Não. Para aí não. Para aí não, velhote. Então. Boa tarde. Tudo bem? Ora. Deixa cair. Vamos aqui entrar. Não dá a entrar por aqui? Esfrega bem, é? Está bem esfregadinho, é? Como é que eu vou entrar aqui? Será que o cofre está cá em baixo e não está? Não é, tem que estar lá em cima então. Já me estou a enganar. Isto porulho. Fanate. Olha. Estou mesmo em cima do cofre. Significa que o gajo está dentro da casa. Oi. Calma, calma. Está aqui o cofre. Está aqui o gajo. Nem tinha visto. O ataque à frente eu nem vi. saqueado. Por onde é que vamos agora? Quem é este? Hum. Fora argumentos. Não. Vamos primeiro. À nossa missão, não? Vai, sai da frente. Vamos. Corulhos à frente. Arraste as partes ao homem. Vai. Pula para ali. Agora temos de ir até as Docas, acho eu. Ora Será que já saquei este? Não me parece Eu vou saquear este Está aqui pertinho Aqui é já Esporulho Acho que o momento está aqui a trepar Não se pode trepar aqui Está aqui olha Saqueá-lo Minha ma safira Qual alto? O barulho Tropeçaste acontece 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 são os melhores Acá sim uma ter escrito uma história Foste ou não? Limpinho Como a gente gosta E por falar limpinho Vamos mesmo Afaná-lo E agora só porque sou um ganda malandro Pego-te ao colo E vou-te mandar lá para baixo Sou mesmo mal É a minha vida Sou assim Liberta piratas Eu o que vou fazer Abelhote Porque eles estão para aqui Olha Pumba E já começar A afembrar neles Oi? Estão Estou a ficar Lixado com estes gachos Estou-me atingindo mais Ah E o homem quase que me mata O gajo já que me safou É isso amigão Porta-te bem Sem paus para mim Falas tipo a indiano Mas caga lá nisso Bem Vamos continuar a nossa missãozita Opa Estou cheio de guita Vai dar frio que eu te compre essa Já fiz este Já Vamos disparar aqui Tem que ser Opa Isso É pá Lá estou a trepar as paredes Eu não quero trepar as paredes Eu quero seguir aqui Para o barco Estão meninas? Tudo bem? Com licença Com licença Gajo bom a passar Com licença E estou quase Quase Bom dia Bom dia Bom dia Olá Edward Eu encontrei um homem para achar Maravilhoso de açúcar É É É É O Merchant Que me saiu Aqui Sem dúvida, eu lhe dei um nome falso. Ah, bem feito. Onde você está? Fui esperto. Estive bem. Aqui ele está. Um homem de templos e assassinos que procuraram por uma década. Eu disse que seu nome é Roberts. É isso mesmo? Ele reconhece isto, eu acho. De acordo com as histórias antas, o sangue de um sábio é necessário para entrar no observatório. Nós temos a chave. Agora precisamos apenas a sua localidade. Talvez o Sr. Roberts seja capaz de provar. Transforme-a para o meu residente. Aqui o Robert. É um sábio. E sabe onde é que está a entrada. Por isso... O que eu vou fazer é... O Sr. Roberts diz aqui. Sábio. Um dos primeiros fatores mencionou o desejo de matar o autor do Mayan, Atabai. Você foi capaz de carregar esse contrato antes de vir aqui? Eu... eu não, não. Muito... ...complicações no caminho. Uma desculpa. Mas as mapas que você entregou com o vial de sangue, nós vamos ver o trabalho terminado. Entendi. Essa é a ideia. Eu não gosto de ver quem ele é. Alguém. Alguém está em casa. Fique perto, Grandastro. Eu também. Não é o embaixador. Nós temos aqui... Temos aqui balhotes. Usa a pistola. Ok. Ora, este vai ser já assim. Pimba. Sacana. Protegeu o velho, mas é. Agora tu... Já fostes. Oi! Acertaste-me. Onde é que é nó, velho? Eu nem vejo o velho. Fiembra no gajo. Ima. Incha porco. Oi! Assassino lá em cima. Rápido que há aqui dois assassinos, chaval. Rápido! Que ele vai disparar. Ai, chaval. Estou levado tanto na tromba. Vai, vai, vai. Despara para ali, caraças. Pumba. Já foi. Já foi. Já foi. Está protegido. Onde é que está o velho? Falta para cima de mim, cabrão. Já foi. O velho está protegido. É o que interessa. Oh, não! Acertou-me. Se afogás. Ah, pera. Não. Não estou a custar nada já. Pimba! Ora, então tenho de... Andar atrás deste. Você é um inimigo. Eu lhe darei. Exatamente. O homem vai para os telhados? Não acredito. Vai mesmo. Águina pirata, pá. Quem tem de trapa para os telhados. Olha o homem aqui. Já te conto uma história. Calma e faça isso fácil nos dois de nós, amigo. Isso é difícil. Isso é impossível. Isso é impossível. Isso é impossível. Vem cá. Ui. O gajo está para aqui. Ora, o homem está aqui. Aqui nos telhados eu vou... Eu vou também trocar para o telhado. Tem de ser. Oh, não. Não. Vamos para o chão. Olha aqui o gajo. Está mesmo em cima de ti, velhote. E agora? Eu vou te apanhar. Se na olhada será você. É melhor. São os amigos. É meu amigo. Fota no pedaço. Acho podreza. Espanya de ti. Há longe agora, puxa a apanhar. Não está. Mas acho que são você. Tem isso. Tudo que está pronto, compenda cautivão! E surgirão sequestral, carotaque? Deixa o barulho. Double the watch. Bem, eu vou ficar bugado. Que dia ativo que tivemos a chance. Sim, você está em todos os lados por seus inimigos. E eu vou expirar os ossos. Eu queria que eu pudesse permanecer para ver o nosso drama feito. Mas eu devo me abalhar desses vingos. E voar para fortalecer. Por favor, capitão. Com sorte. Com sorte. Retiro meu próprio governador. E com a minha idiota que me dá a glória. Adeus. Eu quero que você seja presente para um ano amanhã. Fala-me no ano. Sim senhor. Ah pois é. Está cheinho. Ok pessoal. Missão completa. Era o que a gente queria. E agora eu vou ficar com o meu irmão. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem o vosso like e favorito também. Não se esqueçam de subscrever o canal. Partilhem este e outros vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Procurem-me também nas redes sociais. Facebook. Twitter. Sei lá que mais. Procurem-me por CC Colby. Que eu estou lá. Daqui, CC Colby. É tudo. Over and out. Pfff.